Eu não amo você Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports A bola rola daqui a pouquinho Que noite! Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro É mais uma rodada do campeonato na sua tela E Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje Eu espero um grande jogo Olho nele, tá enfoguetado Caio Vamos ver o que ele apresenta hoje Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem É um monstro da grande área Caio, responde pra mim Quando o couro come na casa do Noca A gente fala, calma gente, é só o futebol Agora, quando a gente se emociona A gente fala, poxa, o futebol é fera E aí, é ou não é só o futebol? Claro que não é só o futebol O futebol te emociona Tem as despedidas, as lesões, as eliminações Tragédias, títulos, viradas históricas Momentos que você vive em família Pra quem gosta, como nós, é muito mais que um jogo Tragédias, títulos, viradas históricas Quero ver, apita o árbitro Começa um jogo pra você Quero ficar de olho nessa parte tática Na organização das equipes Carrinho duro, ele errou o tempo Pode até levar o vermelho E o árbitro mostra o cartão E é cartão vermelho Já no comecinho do jogo Vilani, cartão vermelho não tem hora Foi uma jogada desleal Correto, tá certo o árbitro Pega o goleiro, seguro, não larga E recuperou no ataque Chega bem na área e corta Divide, fica com a bola Segue conduzindo no ataque Defendeu o goleiro A queima-roupa, o que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani, defesa de puro reflexo Afasta, arrepio, escanteio Marçal Toca mal direto pro adversário Vem chegando bem no ataque Impedimento marcado Quase, quase ele sai na cara do gol A condição parecia legal Tudo bem que o lance não era perigoso Mas foi um impedimento polêmico Parecia a mesma linha Bom toque Desce pro ataque Olha só o desempate Defendeu Que defesaça do goleiro Vilani Se não fosse ele A situação do time Podia complicar no jogo Eles iam ficar atrás No placar Deu boa bola Bola boa Incrível Pega o goleiro no cara a cara E pra mim o mérito é todo dele Se antecipou muito bem E fechou o gol Bateu Por cima Na área Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva Na área Pode mandar na área Dali Bola cruzada pra trás Defendeu Sobrou o rebote Vem o time no ataque Não deu ataque Eles perderam a bola O time pode partir Do contra-ataque Ele avança Tem apoio Vai descendo Ganha campo Chega bem A zaga Vão encaixando Contra-ataque Desce No contra-ataque Protege Chega a marcação No mano a mano Pra fazer Na bola Só na bola Deixaram o ataque Chega Vai buscar E salva o goleiro No mergulho Atenção Escanteio Na área Afasta a bola 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 retomada Por ali É agora Faz Tocou e é gol Gol Blacaramento Sai o primeiro gol Eu não quero criticar ninguém no lance Mas naquele canto ali Acho que dava pra defender Faltou um pouco de tempo De reação Tem gol No jogo do Fluminense Então Vilanen foi o primeiro gol Do Fluminense Agora tá 1 a 0 No placar Com 38 minutos De partida Valeu Muito obrigado Dá o bote Limpo Ele tem chance Pro contra-ataque Errou o passe Deu de presente Ela desvia E sai pela linha lateral A equipe desce pro ataque Desarma o perigo na área de defesa A torcida tá cobrando o árbitro Vilanen A decisão de não dar o pênalti Não agradou a ninguém Sai a bola Lateral confirmado Chega bem Só na bola Apita o árbitro Final do primeiro tempo Com a galera furiosa Olha a bronca da torcida Caio Tudo por causa daquela expulsão A expulsão foi justa Vilanen Tem jogo ainda E não adianta Deixar o time mais filhado Com a arbitragem Tem todo o segundo tempo Pela frente Arbitragem a pita Autoriza 45 minutos finais Por aqui Boa interceptação Chegou bem Mata o ataque Jogo parado Impedimento no lance Voltava da posição regular Pra morrer de repente Leva um mês Caio Faltou frieza Pra esperar o momento certo De fazer o passe Acabou se precipitando A posse da bola Muda de lado Tá no campo inimigo Pode cruzar na área Enfia a bola Enfia a bola Pra correr Isola no alto Tira o perigo Toca no Vidal Gol Tua glória lutária Do Flamengo Que bela jogada Do Mengão Vilani não dava Pra marcação Nesse gol Destacaria o posicionamento Tava no lugar certo Na hora certa E a queima roupa Não tinha como perder E em esporte Se informa 2 a 0 No placar Eles se mandam No ataque Vidal Pra fazer Defende o goleiro O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição Escanteio batido Mandou mal Mal Longe do gol Ele estava apertado Pela marcação É só tiro de meta Foi um cabeceio difícil Vilani A marcação tava em cima Pressionando Fizeram um bom trabalho Ali atrás Deu de canela Tá marcado Pressionado Ainda assim tem a posse Pra diminuir Atenção Desarmou No último instante Ele ia chutar Acaba o perigo A torcida se anima Vilani Depois de muito tempo Vem uma chance De fazer um gol No escanteio E voltar pro jogo Vamos ver se eles aproveitam Teve gol No jogo Do Atlético Paranaense Então Vilani Foi o primeiro gol Do Atlético Paranaense O placar agora é de 2 a 1 Com 17 minutos jogados Do segundo tempo Informou o plantão esportivo Valeu É falta Chegou mal No carrinho E é cartão amarelo A chapa esquenta de novo Caio Eles tem que esfriar a cabeça Vilani Desse jeito Vão acabar perdendo Mais um jogador O professor tenta uma reação Vem jogador fresco Descansado No segundo tempo Olha só É praticamente um convite Pra ser atacado Retranca forte E tentar o contra-ataque Pra mandar pro gol Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão foi A queima roupa Mas o goleirão Se superou Placa levantada O técnico decide Mudar a equipe Recuperação Tem a posse Marcação alta Forte Em cima da saída de bola Dá pra sair o contra-ataque Pra fazer o gol Olha o gol Olha o gol Da eficiência No contra-ataque mortal Caio A saída deles é muito rápida Vilani A defesa cochilou na marcação E eles não perdoaram Tá com a guarda baixa Leva mais um gol Nenhum sinal de reação Caio Ribeiro Tá uma bagunça em campo Eles estão totalmente perdidos Vai pintando o goleirão Dá 3 a 0 Tocou mal Vidal erra Passe ruim Direto na zaga Desce para o ataque Saiu E o árbitro aponta Tiro de meta O quarto árbitro Tá levantando a placa Teremos alteração Tiro de meta Chega e tira Numa boa Cara a cara pra fazer Defendeu Numa a mano Que defesa espetacular Foi essa Vilani O gol parecia certo E recuperou no ataque Atenção Olha o gol Defendeu o goleiro A queima roubo Que é isso A finalização Foi de muito perto Vilani Defesa de puro reflexo Tartida bloqueada É outro escanteio Se joga na bola Para fazer a defesa Vai bem o goleirão É escanteio E o time segue pressionando O quarto árbitro Sobe a placa Tem mudança Escanteio Tá na área Afasta Arrepio Escanteio Aparece e corta Bem Arthur Vidal Vai partir Pra cima Gol Mais um Pra fazer valer A vantagem Numérica Caio E eles estão fazendo Tudo certinho Aproveitando os buracos Da defesa adversária Se continuarem Nesse ritmo Vem mais por aí É só pra liquidar Pra dar mais graça Mais brilho Ao placar Sai mais um Caio E eu acho legal isso Vilani Eles seguiram pressionando Mesmo com o placar Decidido O placar aponta Jogo de um time só Que goleada Pra fazer Gol Festa na favela É do Flamengo Já era um mole E não deu outra Belo gol do Mengão Tá aí o replay Passou como quis Pela marcação E aí ele soltou Uma bomba De lá mesmo Linda finalização De meia distância 5 a 0 no placar 5 a 0 no placar Que pancada Sobe a placa Sobe a placa Teremos mais 5 minutos Sofre o desarme Marcação alta Tá na cara do gol 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 Não muda praticamente nada Placar decidido Ainda assim Pra jogar com seriedade Até o final Valeu Cai o gol Que serve Pra mexer Do placar Sem muita influência No resultado final É isso E acho que a defesa Hoje tava num dia Muito ruim É passeada de gol Tá 5 a 1 Rouba legal Só a bola Fim de jogo E aquele vermelho Traz consequência Passa recibo Olha a reclamação Da galera Com o árbitro Caio A vitória não veio E aí a torcida Tá descontando no árbitro A gente entende Claro Mas a expulsão Me pareceu justa O jogador Foi imprudente E acabou tomando O cartão Achei que ele jogou Bem Caio Ele foi fundamental Pra essa vitória De hoje Vila Fez dois gols Importantíssimos Pra ajudar A construir A vitória Do time Antes de tudo Obrigado por falar Com a gente A vitória A vitória A vitória Mais uma vez, obrigado.